Bom galera, hoje é dia de falar sobre decepções, é isso mesmo, vamos falar aqui desde 2010 até 2020 Eu não coloquei 2021 porque o ano ainda tá rolando Quais foram as grandes decepções na WWE, né? O que que teve ali de ruim, que não foi tão legal Ou, assim, decepção nada mais é que algo que a gente tinha expectativa alta e não se cumpriu Não necessariamente algo horroroso, mas que não cumpriu com a expectativa que a gente tinha Com o hype do momento, né? Então, espero que vocês entendam e já vamos começar aqui no ano de 2010, então Que eu acho que a grande decepção acabou sendo o grupo do Nexus, né? Porque o grupo do Nexus surgiu com um potencial gigantesco, né? Uma união ali de lutadores daquele antigo NXT se juntando aí por seus direitos Pareciam até ter razão nos argumentos, embora as atitudes que eles tomavam, obviamente, ali Não eram atitudes de faces, eram atitudes de heel, né? Então, obviamente, era uma facção ali que estava sendo construída como vilã, né? Só que se esperava, talvez, que o Nexus fosse durar um pouco o tempo ali a mais, né? E pudessem ganhar alguns combates mais relevantes No fim das contas, o Nexus perdeu quase tudo, né? Chegou a durar o ano todo ali, sendo uma pedra no sapato Principalmente do John Cena, depois viria a ser no ano seguinte ali Também no final do ano do Randy Orton Do Eddie, dentre demais lutadores E no fim das contas, meus amigos O Nexus apanhava, só servia pra aparecer no ringue ali Pra ser escoachado As lutas importantes perderam a maioria E o grupo foi se dissolvendo, se dissolvendo, se dissolvendo Não conseguiu nem completar um ano de existência E simplesmente acabou sendo, assim, a grande decepção do ano de 2010 No ano de 2011, eu acho que a decepção foi, claro, o Royal Rumble Porque iríamos ter o maior Royal Rumble da história até aquele momento, né? Que eram 40 homens Tradicionalmente, sempre foi 30 ali, né? Teve momentos que foi até menos Mas, naquele momento, seria 40 homens Então, ali no Royal Rumble, eu falei, caramba 40 caras, né? Vamos fazer algo muito magnífico No fim das contas, a luta, ela teve alguns lampejos, né? Teve momentos legais ali, como o John Cena O Nexus fez uma dominação ali rápida também, né? Mas, para por aí Os participantes, assim, do combate nem foram lá tão relevantes E, além de tudo, o final da luta ficou um final meio cômico, né? O Del Rio lá, junto com o Santino Marela Dois personagens ali estranhos pra vencer um Royal Rumble Ainda mais um Royal Rumble nesse formato E o Del Rio ganhou, né? Assim, um Royal Rumble grandioso Ser vencido por um cara que não tava nem há, o que? Seis meses na WWE, né? Rapidamente conseguiu um push desse tamanho E quando a outra opção era o Santino Marela Então, não tinha muito como escolher É... Foi esquisito Se esperava, talvez, alguém mais épico, né? Pô, 40 homens vai ser um Royal Rumble épico E não foi um Royal Rumble épico Não foi horroroso Igual, por exemplo, de 2012 Mas, longe de ser épico Como eu disse, a expectativa era alta Então, rola-se uma decepção No ano de 2012 Acho que a decepção vai pro lutador E aí, claro A lista aqui é um tanto pessoal também pra mim Mas eu coloco o Kane Por quê, galera? O Kane, ele vinha já de anos ali Sem estar com a máscara de demônio Ele era o Kane ali sem máscara Já fazia o quê? Quase ali uma década daqui a pouco, né? E, desde então, ele foi cada vez mais ficando frágil Mais fraco Perdendo muitas lutas E ele vinha numa fase muito ruim E aí, se tinha uma expectativa Que ele voltaria com o personagem de Demon Nas redes sociais Isso circulava bastante Nos sites da época, né? E aí, finalmente, ele voltou lá Com uma máscara diferente A entrada dele foi da hora E ele começou bem Começou realmente a ser o Kane raiz Um Kane difícil de ser batido Dominante Mas Que também, em três meses Já tava perdendo várias lutas Perdendo rivalidades Deixando de ser levado a sério Ao ponto de, claro Fazer aquela dupla lá Com o Daniel Bryan, né? O Team Hell Noa ali Que nada mais era Com uma dupla ali De opostos, né? O Kane era o durão O Daniel Bryan era o coração Da dupla Mas aí, depois, os dois se abraçavam Eram felizes E aí, virou um demôniozinho do bem Fora a rivalidade lá Que ele teve com o Sean Punk Que ele beijava a AJ Lee Ficou apaixonado pela AJ Lee, né? Tipo, ah, o Kane O demônio Kane Que voltou e sendo o passeio dominante Agora apaixonado Então, assim Destruíram completamente A expectativa que se tinha no Kane De ser realmente ali Um Um substituto pro Undertaker Que no ano anterior Tinha começado a virar um part-timer, né? Em 2011 Então precisava de alguém sobrenatural Pra substituir E longe disso O Kane foi uma baita decepção, né? No ano de 2013 Eu vou dizer que foi o Damien Sandal, né? Claro É que o ano de 2013 Ele foi um bom ano na WWE, sabe? Teve poucos erros E eu acho que um dos erros Talvez tenha sido isso, né? Eles botaram uma expectativa Em cima do Sandal ali Fazendo ele trair o Cold Roads Ganhando a pasta do Money the Bank Podendo ser um próximo campeão mundial Da WWE, né? Muita gente não concorda Com a vitória dele do Money the Bank Eu realmente acho que tinha opções melhores Mas beleza Venceu, né? E até então A única falha de cash Que tinha existido Naquele momento Em 2013 Tinha assistida do John Cena Um ano antes Mas porque o Big Show interferiu Causou desqualificação lá E tal Então ainda não tinha rolado Uma falha de verdade Assim Sem nenhum asterisco E tal E aí ele tenta fazer o cash Do John Cena E ele falha o cash, né? Falha sem nenhuma desculpa É o único que fez o cash Até hoje Falhou e não tem o que reclamar Porque ninguém atrapalhou Ninguém roubou Ninguém interferiu Ele perdeu sozinho Pro John Cena lesionado ainda, né? Então foi uma decepção E aí depois disso Ele foi decaindo ali, né? Foi se transformando Num personagem cada vez Mais cômico Se juntando ao Demis Depois largou o Demis Mas nunca engrenou Mesmo tendo um grande apoio Do público Com o passar do tempo Mesmo se tornando popular Assim Ele foi meio que Parece que boicotado Até, né? E aí ano seguinte 2014 A grande decepção Acho que também vai pra um lutador Que no caso É o Batista, né? E eu diria que A culpa não é nem dele Coitado O Batista tava anos ali Sem aparecer na WWE, né? Tinha subido mais ou menos Em 2010 E voltou em 2014 Ganhando o Raw Rumble Só que a culpa não era Do Batista ganhar o Raw Rumble Isso aí é até plausível Se a gente for ver Nos dias de hoje Só que o pessoal Queria que fosse o Daniel Bryan, né? O pessoal queria muito Que fosse o Daniel Bryan E não o Batista Ele acabou pagando pato Recebendo vaias Recebendo hate Chamado de horroroso Teve muitas piadas Muitos memes E aí Ele veio só pra ser derrotado Depois, né? Teve uma sequência De derrotas Perdeu pro próprio Daniel Bryan Na WrestleMania Não conseguiu ganhar o título mundial Aumentou ali Um haterismo em cima dele Que até então não existiu O Batista era alguém popular E depois Até quando se une ao Evolution Ali Como um plano B Da WWE, né? Foi até bem Ali o Evolution Ele levou o Shield Só que Ele perdeu todas as lutas Então ele voltou Só pra sair por baixo Só pra sair derrotado Só pra se ferrar em tudo No fim das contas Pra ele Foi uma decepção Esse retorno Até ele fala, né? Pessoalmente Foi uma decepção Pra ele ali Ter feito esse retorno Deu tudo errado Coitado Deu tudo errado, né? E também porque em 2014 Não teve muita coisa ruim, não Foi um ano bom também Então é difícil Se achar algo decepcionante Em 2015, meus amigos Eu diria que o Royal Rumble Match Também foi a grande decepção Daquele ano Que foi um bom ano também Foi um ano interessante, né? Todas as divisões Podemos dizer assim Mas o Royal Rumble Match Começou ali o ano Com o pé esquerdo, né? É como se Pudesse ser meio que um Um alerta pra WWE, né? Que teve aquele Royal Rumble Match Que foi mal feito As entradas ali Foram mal planejadas, né? Lutador importante Vindo cedo Lutador irrelevante Vindo no final As eliminações Foram mal feitas, sabe? Lutador que poderia ficar Até o fim E aí o Daniel Bryan Sai muito cedo Então dá um spoiler De quem poderia vencer Alguns destaques ali Inesperados E o final da luta em si O Roman Reigns Claramente ali Ia vencer Obviamente Ele tava o Kane O Big Show e ele Tipo Quem fosse imaginar ali Que não seria o Roman Reigns E depois o Rusev aparece Ainda pra tentar eliminar ele Não adianta nada Tem o The Rock lá O primo dele Que vem pra tentar Dar uma força pra ele ali Dar uma moral Pra ver se o público Ficasse do lado dele E aí ficou claramente Algo forçado E o pessoal odiou mais ainda Então Foi tão decepcionante Aquele Royal Rumble Que muita gente começou A cancelar A WWE Network Teve muito cancelamento A WWE teve que até Adaptar essa história Falar que ia dar uma chance Pro Daniel Bryan No Fastlane Que foi o que aconteceu E aí o Daniel Bryan Perdeu depois Mas só pra manter o público Ali sem ninguém ir embora E o Roman Reigns Ganhou um reiterismo ali Que acompanha ele Até os dias de hoje Graças a isso Graças ao Royal Rumble Malfeito No ano de 2016 Teve muita coisa Que eu poderia colocar Como decepcionante E isso aqui Eu acho que é mais ruim Do que decepcionante Mas eu tenho que colocar O Roadblock Porque o Roadblock Pra mim Foi o pior Perpure View Que eu já vi na vida Então Eu não posso deixar De colocar o Roadblock Aqui Mesmo que eu não estivesse Lá com aquela expectativa Gigantesca Mas vamos lá Era um Roman Reigns Que naquela ocasião Era campeão americano E enfrentar o Kevin Owens Campeão mundial Então Campeão americano Contra campeão mundial Vamos falar a verdade É algo que é interessante Em teoria Então Beleza Vamos ver Vamos ver como que o Roman Reigns Se sai aí Contra o O Kevin Owens Vamos ver também O que tem no Pay Per View Ah tem Chris Jericho E Seth Rollins Ah tem Charlotte e Sasha Banks Que foi a melhor coisa Charlotte e Sasha Banks Que no fim das contas Terminou com o resultado Da Charlotte ganhando mais uma vez Toda vez que elas iam lutar No Pay Per View pelo título Mesmo a Sasha Banks Recuperando o título Do short semanal A Charlotte ganhava no Pay Per View Então Deu um resultado Que o pessoal não curtiu tanto Teve aquele combate lá De tempo De Sam Zayn e Bronson Foi um Pay Per View ruim Todas as lutas ruins Chatas O público morto O final do combate Ali lá no Pay Per View Parecia mais um show semanal Que Pay Per View horroroso 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 E foi o último do ano Detalhe né Foi o último Pay Per View do ano Então pra coroar o filho do ano Eles me mandam Aquela porcaria de roadblock Que Não vamos confundir Com um roadblock Que rolou no começo do ano Tá Que na verdade Não era nem um Pay Per View Era uma live event especial Esse aí realmente Foi um Pay Per View ali Range Offline Que foi Assim Horrível 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 Uma das piores coisas Que Já aconteceu ali Em 2016 E olha que em 2016 Teve algumas coisas decepcionantes Mas Eu não posso deixar de mencionar isso aqui Porque isso aqui não é bem decepcionante É É só ruim Sabe É ruim 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 Sabe Eu tenho que colocar aqui Porque é um desabafo Chega de falar dele né Porque em 2017 Pra mim a grande decepção Foi o título mundial da WWE Porque Porque a expectativa era alta né Em vários momentos diferentes Por exemplo Começo do ano Royal Rumble John Cena E ele está lutando pelo título mundial Um excelente combate Talvez o melhor daquele ano John Cena vai lá Ganha Maior campeão mundial da história Ao lado do Ric Flair Beleza Agora vai dar tudo bom John Cena campeou de novo Bateu o recorde Não Ele perde Pro Brer White Aí beleza Eu queria o John Cena fazer um reinado Mas tá bom Brer White merecia um título há um tempo Ganhou Agora vai dar tudo bom Vai ter um reinado legal Finalmente ele valorizado Não Porque no mês seguinte Ele perde pro Randy Orton Na verdade isso também né Aí você pensa Não beleza Então o Randy Orton ganhou Eu queria que fosse o John Cena Não foi o John Cena Eu queria que fosse o Brer White Vamos engolir o Randy Orton O Randy Orton é bom Vamos ver se ele faz um reinado da hora Agora os reinados dele ali Tem umas coisas interessantes Não Pouco mais de um mês Ele perde para Jinder Mahal Uma zebra Mahal né Tipo Alguém que ninguém esperava Nem que fosse desafiante Imagine campeão E aí até começa o negócio animado né Alguém diferente como campeão Mas no fim das contas Um reinado fraco Um reinado ali Repetindo os mesmos desafiantes Toda vez Só teve Nakamura e Orton Desafiante ali Repetindo toda hora Toda semana As mesmas promas As mesmas ideias E nada de novo ali E ainda teve o cast do Corby Lá horroroso No meio desse reinado E aí o AJ Styles Vai recuperar o título mundial Que ele começou como campeão No começo do ano No finalzinho lá em novembro Num show gravado Do SmackDown Ainda por cima Então não teve nem emoção Porque todo mundo já sabia Antes de assistir Que o AJ Styles Ia ganhar do Jinder Mahal E virar campeão né E aí ele vira campeão No fim das contas O único combate bom Pelo título mundial Que a gente teve Foi o do John Cena Contra o AJ Styles Em janeiro E depois lá no Elimination Chamber Com o Be White Ganhando Depois só combate ruim Pelo título mundial Terminou o ano Com combate Ativalidades fracas E campeões ali Que decepcionaram Ou porque o reinado Foi curto Ou porque o reinado Foi ruim mesmo Então resumidamente Foi isso né No ano de 2018 A grande decepção Com certeza Disparadamente Foi AJ Styles Verso Shinsuke Nakamura né A vitória Da IWC A IWC Venceu Porque agora Teremos a luta Do século A luta A Dream Match A luta dos sonhos É o que todo mundo Queria ver AJ Styles E Nakamura Eu vou chorar De emoção E aí não teve Rivalidade nenhuma Basicamente Só ia ter a luta Porque ia ter a luta O Nakamura ganhou a Rumble AJ Styles Era o campeão E é isso Ó Você é o campeão Eu sou esse Real Rumble Vamos se enfrentar Porque eles querem E pronto Essa é a rivalidade E depois fica pior Porque o motivo Da rivalidade É que um acerta O saco do outro Fica um acertando O lobão do outro Essa rivalidade Se resume a isso Combates decepcionantes Finais horrorosos Desqualificação Só o último combate Entre eles Lá no Money in the Bank Que foi bom Ainda muito por conta Da estipulação Do Last Man Stand É difícil fazer uma luta Ruim com essa estipulação Também E foi isso Longe de ser algo Dos sonhos Longe de ser a melhor Luta do DJ Longe de ser a melhor Luta do Nakamura Foi fraquíssimo Foi uma decepção Total pelo hype Que botaram Chegando fazendo campanha Para ser main event Da WrestleMania E longe disso No ano de 2019 Eu vou dizer Que tem muita coisa Decepcionante Então o que você citar Eu vou concordar com você Eu vou colocar pessoalmente Algo aqui Que me decepcionou Que foi Undertaker Contra Goldberg Porque eu tinha Expectativas para essa luta Durante anos e anos Da minha infância Adolescência Eu sempre quis ver Era uma dream match Do YouTube Eles diziam Undertaker teve streak Em WrestleMania Goldberg teve streak De lutas também Imagina só Os dois se enfrentando O Goldberg Poderoso Dominante Nunca perdeu limpo Até então Ou tinha perdido Poucas vezes limpo Na carreira Contra o Undertaker Ali Também Que raramente É derrotado Ficou invicto Na WrestleMania Durante anos Só que A luta Ficou um pouquinho Atrasada Eles foram lutar Já Idosos Uma luta Cheia de botes Que inclusive Lesionou os dois Um final Improvisado Ruim Decepção Decepção Mas teve outras Em 2019 Eu entendo E em 2020 Claro que foi O Money The Bank Em 2020 Teve muita coisa ruim A verdade é essa Então é difícil Até achar algo Decepcionante Porque você não tinha Expectativa pra nada Mas pro Money The Bank Eu tinha Pô Money The Bank Normalmente Pelo menos Os combates São bem feitos No fim das contas Fizeram lá Um filminho De comédia Com o combate E os dois vencedores Ali A Asken Nem tem tanto problema Só que Ela praticamente Ganhou um combate Válido pelo título E não sabia Foi saber na noite Seguinte Que a Becky Lynch Abandonou o cinturão Então Ganhou o Money The Bank Pra nada Porque nem teve cash Ganhou logo o título E o Otis Que eu não preciso Dizer Por que o Otis Foi decepcionante Vencendo No fim das contas Ele ainda perdeu A pasta Depois Nem cash Intentou Nem ameaçou Cash Horrível 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 Eu não vou ficar Explicando de novo Que o assunto O Otis Já morreu E que continua Enterrado Essa com certeza Foi a grande decepção De 2020 O Money The Bank Vamos ver Em 2021 Em 2021